Você é tão amante! Ah, puxa, menina! Sabe, menina, o que eu estava pensando? Uma ótima história de amor sobre uma vida tão bonita que aprende que não se deve julgar o mesmo! Ah, eu entendo, menina! Inclusive, ele vê uma das minhas histórias favoritas também, não é? Foi uma ótima história de amor sobre uma vida tão bonita que aprende que não se deve julgar o mesmo! Oh, até era por seu medo! Oh, até era por seu medo! Quero viver com um feliz país de amor Pois eu fico para ver O que eu mais desejo ver É algo pra entender Música 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 Tchau, tchau.